Olá, pessoal! Eu sou a Márcia Araújo, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lindo laço de pescoço, e ele é a estampa de girassol. Tá super na moda e fica muito elegante. E, além disso, eu vou ensinar pra vocês uma maneira bem prática e econômica de tá fazendo esse laço de pescoço de tecido. Então, vamos lá aprender como que faz esse lindo laço de pescoço. Pra começar, nós vamos precisar de um tecido na estampa de girassol, tá, pessoal? É o tricoline que eu tô usando aqui. Nós vamos precisar de um tecido no tamanho de 18 por 5, e dois pedaços no tamanho de 9 por 4. Agora, nós vamos pegar a tesoura de picote, que é essa daqui, e nós vamos passar tudo em volta de todos os pedaços. Desses três pedaços, nós vamos pegar e passar a tesoura de picote em volta, tá bom? Já passei a tesoura de picote ao redor de todos os pedaços. Agora, nós vamos pegar esses dois pedaços aqui e vamos unir ao contrário, desse jeito, ó. Tá vendo? Essa é a frente, nós vamos unir verso com verso. Agora, nós vamos pegar a tesoura de picote e vamos fazer desse jeito aqui, ó. Que vai ser a parte de baixo do laço. Aí, agora, a gente separa e nós vamos pegar o pedaço maior, que é esse daqui, e nós vamos fazer um laço. Então, a gente acha o meio, dobra aqui, né? Pega a agulha e a linha, e vamos passar aqui pra fazer o laço. Aproveitando, gostaria de agradecer a todos os likes, os novos inscritos. É muito bom saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos. Então, a gente faz o laço normal, né? Como a gente tá acostumado. E aí, a gente vai separar esse laço. E nós vamos utilizar agora a cola quente. Aqueles dois pedaços, nós vamos pegar e vamos colar desse jeito aqui, tá? Pegar a cola quente, ou a cola de tecido, a que vocês estão mais acostumados a usar, tá? Aí, vai ficar desse jeito aqui, olha. Aí, nós vamos pegar o laço e vamos colar aqui. Desse jeito. Olha só que fácil, hein, gente? Olha que gracinha! Aí, pra ficar mais firme, eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Vocês viram como que é econômico esse laço de tecido? Agora, eu vou enfeitar. Vou colocar essa florzinha aqui, que eu cortei com o cortador de EVA. Aí, a gente coloca aqui, pra ficar mais bonito ainda. Olha só que gracinha, gente! Agora, nós vamos colocar a fita do pescoço. 55 centímetros da fita de cetim número 1. Aí, a gente acha o meio. E vamos colar aqui atrás. Ficou muito legal, né, gente? Tá super na moda agora, girassol, essa estampa. Então, não vai ser difícil de vocês acharem. Olha só que gracinha! Gostaram do nosso vídeo? Muito legal, né? Espero que tenham gostado. Vai lá, deixe o seu like. E até a próxima! Tchau, tchau!